A CIDADE NO BRASIL Tira o corpo fora, noreca Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz por sem querer Não aguento mais voltar fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de luxamento Se me provocar sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Se me provocar vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de luxamento Se me provocar sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Quem é que não gosta de um chameguinho, hein? Programa Índia, raio de sol Amaral TV Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora, noreca Passa o tempo todo me olhando E depois evitando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz por sem querer Não aguento mais voltar fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de luxamento Se me provocar sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Se me provocar vai ter que amar Sobre o pequeno, gosto de luxamento Se me provocar sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Se me provocar vai ter que amar Não sou brinquedo, gosto de luxamento Se me provocar sei que vai gostar Tem que desvendar os meus segredos Começando aqui agora mais o programa Índia, raio de sol, Amaral TV Gente, obrigado a todos que estão aí ligadinho Família Onofre, Campinas Um beijão aí para vocês Seu Antônio, Sônia e todos os fãs aí Limeira, Campinas, Americana e todos os outros lugares por aí Gente, vamos começar mais agora um programa Já começou o programa e vamos começar aqui agora Porque vem ele aqui, pela primeira vez aqui Fazer participação no programa da Índia, raio de sol Ted Osmair Diferente o nome, né? Ted Osmair Tudo bem, menino? Tudo bem, graças a Deus Chega para cá, chega para cá, para ficar bonitinho Para cima Alô, tudo bem, graças a Deus Tudo É pela primeira vez que eu estou no seu programa, né? É Lá de casa eu vi assistindo Falei, um dia eu quero ir no programa dessa Índia E conhece ela pessoalmente E está aqui Estamos aqui para cantar umas músicas bonitas, não é verdade? Maravilha Maravilhoso Então Vamos cantar? Vamos de música Então vamos, vamos de música Solta aí, maestra Solta a música aí, maestro Enquanto isso Epa Mandar mais um beijo aqui Mandar mais beijo aqui para o pessoal aqui Aracaju, Segipe Vila Mariana, Jô, Tadeu e César Vou mandar aqui para DM Farmas Beijo aqui para você, Jardim São Jorge E vou mandar beijo também para Lady Dai, cabeleireira Um abraço aqui para o meu amigo, grande cantor Solesan Gente, olha, quero mandar também um abraço aí para a Bahia Marçaranduba Dona, Dona Teresa, João, José, Geraldo, Siri, Sônia E todos que estão aí ligados aqui no programa da Índia Raio de Sol Gente, obrigado aí para todos os baianos, viu? Que estão aí ligados no programa Índia Raio de Sol Creio em ti Pois sei o quanto a noite aqui é dia ali Creio em ti Porque me deste um sorriso de gato Me deste amor O seu amor O seu amor Eu creio em ti Se a tempestade e a terra Abalar Abalar Eu creio em ti Cada vez que neste mundo Eu creio em ti Só sucesso Como foi lindo Eu era tão importante pra você Que nosso amor Não queria ter fim Mas negamente Você me esqueceu Você não quis saber Hoje faz dois anos E nós nos separamos O nosso filho Chama você Foram das noites Mas você não tem O que eu fiz para sofrer Tanto assim Tanto amor Em minha vida Por você Mas você Não quer saber Eu Eu Sei que nosso amor Não pode acabar Mesmo morrendo Ainda vou É te chamar Quero é chamar Seu nome Meu amor E uma tormenta Não sai de mim Que eu Vou fazer Meu Deus Mas eu não sei O que eu vou fazer Amor Você se lembra Quando nós Nos conhecemos Você disse para mim Que me amava Que seu sonho Era que eu É sucesso É sucesso Todas as coisas Mas você não tem O que eu Vou fazer O que eu vou fazer Meu Deus Não sei O que eu vou fazer É só sucesso Epa Deixa eu Rapidinho aqui Menino Mas que vozeirão É essa Então A gente está aprendendo A cantar ainda Nossa Isso é Arrebenta corações Isso é para dançar Agarradinho Não é Isso aí É uma história De um casal Que casam E se separam E aí Sempre deixa Com uma criança Tanto a mulher Como o homem Aí a mulher Sofre pelo homem Ou o homem Sofre pela mulher Nossa Mas é maravilhosa Ted Osmaíra Quem quer os contatos seus Passe aí O meu telefone É 016 996 25 1857 Olha aí pessoal Olha que voz Olha o grande compositor O grande cantor Ted Osmaíra Aqui pela primeira vez No programa da Índia Raio de Sol E vai voltar Mais vezes Vamos continuar O sucesso Vamos continuar Continuando o sucesso Do Ted Osmaíra Mais uma Perdi você Qual a razão Que faço eu Sem o seu coração Sem ter você Perto de mim Eu vivo só Meu mundo é tão vazio Eu vou fazer de tudo Pra esquecer Meu mundo é tão vazio Eu vou fazer de tudo Pra esquecer Não há razão Não há razão Se agora pra chorar Partindo agora Tento te esquecer É o fim de um grande amor É o fim de um grande amor E você E você Qual a razão Qual a razão Que faço eu Quer dizer Sem o seu coração Sem o seu coração Meu mundo é tão vazio. Eu vou fazer de tudo pra esquecer. Não há razões agora pra jurar. Partindo agora tento de esquecer. É o fim de um grande amor. Eita que é sucesso e não é um fim de um grande amor. É um começo, uma música dessa é um começo de um grande amor. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Olha, eu só tenho de falar pra você. Parabéns, porque você é um grande cantor, maravilhoso, compositor. E você vai voltar. Mande um beijo aí pro pessoal rapidinho. Eu gostaria de mandar um beijo pra todas as pessoas deste mundão de meu Deus, né? Pessoas de São Paulo, do Rio, do Paraná, de Minas Gerais, de todos os estados, né? De Manaus e também mandar um abraço lá pra Osasco, onde tem uma dupla maravilhosa chamada-se o dono da Boate Azul, Joquinha Emanuel. Joquinha Emanuel, aqui ó, um abraço aqui da Índia Raio de Sol e daqui do companheiro Ted Osmair, viu? Olha, obrigado. Obrigado você. E volte sempre, viu? Porque você é maravilhoso. Como falava o nosso amigo José Rico, deixo pra você um zoom bem forte do Ted Osmair e desse público seu maravilhoso, que você leva a mensagem musical, traz os grandes artistas aqui, pra agradar. Divulgar o trabalho. Divulgar o trabalho, né? E levar a mensagem musical ao Brasil e ao mundo. Obrigado. Obrigado. E volte sempre. Agora sente ali pra descansar um pouquinho, beber uma água. E continuando aqui, gente, olha, você vê que coisa maravilhosa são os cantores que vêm aqui, viu? Eita, que voz. E vou mandar um beijinho aqui para toda a família Onofre, Campinas e seu Antônio, Sônia. Beijo para Delma e Léo, Nicolas. Beijo para Surubinha, Surubinha. E beijo para o Surubinha, Surubinha do Mercadinho, Abacateiro e todo o pessoal. Beijo para Jailton, Ferreira, Vera Lúcia. Beijo para todo o pessoal da farmácia, DM Farma. Abraço, Daniel e Maria, Guaianazes. Beijo para todo o pessoal da UBS, Andréia, Camila, Rita, do Jardim São Jorge. Doutora Júlia, feliz aniversário que hoje é seu aniversário, viu? Um abraço bem apertado pra você e pro doutor Matheus também. Gente, continuando, porque vem ele aí, ó. Faz tempo que ele não vem, mas no programa da Índia tem que ter tempo para vir. Vem ele com aquele seu jeitão assim, sabe, assim de bem nordestino do mato, mas está ele aqui na cidade. Vem cá, o meninão nordestino apaixonado. Nordestino apaixonado. É nóis. É nóis. É nóis, que é nóis. Depois de nóis, é nóis de novo. Ô, bicho danado. Tudo bem? Eu estou muito gordinha ali, não estou, não? Não, não se preocupe com gordura, não. Aqui o importante é cantar, é levar alegria aqui para o programa da Índia, levar para o pessoal que está YouTube, Face, WhatsApp, Instagram, mensageiro. Cada vez mais você é reconhecido, chega para cá para ficar bonitinho aqui, ó, bem direitinho. Menino, ó, cheio de bichinho. Opa. Menino, vamos cantar, depois nós conversamos. Primeiro eu preciso de fazer uma pequena homenagem aqui. Mas é rápido aí. Muito rápido, gente, porque tem pé dinheiro. É porque eu fiz uma música aqui muito gostosa, oferecida para os casais que se separam, namorados que não dão valor uns aos outros, entendeu, gente? Sim. Primeiramente, Deus, segundo o amor. É verdade. Nem tudo é o dinheiro, gente. Escuta essa música e pense em mim. É nóis. E vamos pensar. Maestro, música. E para minha esposa que está em casa também, né, gente? É. Está me esperando. Eu. 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 Sucesso. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. De mim se esqueceu. Segura. De mim se esqueceu. Eu vivo solitário, sem amor e sem ninguém. Quem eu amo nesta vida. A vida de mim se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. De mim se esqueceu. No palácio do meu sonho. O dinheiro não venceu. Vai no jogo do amor. Quem sobrou foi eu. Eu. Eu vivo solitário, sem amor e sem ninguém. Quem eu amo nesta vida. De mim se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. Se esqueceu. De mim se esqueceu. De mim se esqueceu. Segura. Tchum. Só sucesso. Só sucesso. Só sucesso. Eu quero te ver, eu quero te amar Eu quero beijar, eu quero sentir esse teu calor, meu bem A viola toca, coração chora Meu bem foi embora e me deixou pra mim Sozinho, sozinho Sozinho, sozinho, tô aqui A viola toca, coração chora Meu bem foi embora e me deixou, meu bem Eu quero te ver, eu quero beijar Eu quero sentir esse teu calor, meu bem Não sei onde estou, não sei onde vou em busca de amor e minha paixão Você foi embora e me deixou nessa solidão, meu bem Sozinho, sozinho Sozinho, sozinho Meu amor, estou aqui A viola toca, coração chora Meu bem foi embora e me deixou, meu bem Não sei onde estou, não sei onde vou em busca de amor e minha paixão Sozinho, sozinho, sozinho Sozinho, meu amor, estou aqui Sozinho, sozinho, sozinho Sozinho, sozinho, meu amor, estou aqui Sozinho, sozinho, meu amor, estou aqui Sozinho, sozinho Sozinho, sozinho, meu amor, estou aqui Sozinho, meu amor, estou aqui Não, chega pra cá Tudo bem, chega pra cá Na santa paz de Deus Tudo bom? Na paz Por onde andava o nordestino apaixonado? Compondo? Só na quarentena, minha filha, em casa Só na quarentena? Só, eu e minha princesa, só Então, tá bom Olha, divulga aí o seu telefone Pra quem quiser contratar o cantor, o compositor Nordestino apaixonado É nóis É, o nordestino apaixonado Meu contato é 9590-59588 Nas redes sociais também É o mesmo número O nordestino apaixonado No Facebook, no Google, no Instagram No Mense, né? Isso Estamos aí E também aproveitando Mandando um abraço Para o pessoal lá de Moderna Arco Verde, Sertânio, né? Opa, todo mundo aí, ó Beijo pra vocês O Igui, vocês aí da Ponta da Vagem, né gente? Isso Do sítio Cagudo O meu irmão que mora lá no sítio Mucém Ô Lula, você é um abraço pra todos vocês Pra meus familiares Também pra minha esposa aqui Pessoal aqui Pra Índia, né? Obrigado Pra nosso amigo Ferreirinha, né? Especial E todos os nossos parceiros que estão por aqui Também não esquecendo nosso Paulo Nascimento, né rapaz? É, Paulo Nascimento Nosso tia Durã, né rapaz? Isso E de vários os outros aí Também nosso amigo aquele daqui da Amaral, né gente? É, o Vovô Vovô Amaral E todos e todas Sem esquecer ninguém Vovô Amaral Também a Sueli Sueli Messaneto Aquela outra Como a gente chamou o Fábio Mendes Né, Fábio Mendes? Um abraço pra você, né meu amigo? Isso Todos vocês aí que estão nos ouvindo Nos curta, por favor É nós Nordestino apaixonado com você Ai, querido Fui Me fala uma coisa Nordestino, de que lugar que você é? Que estado? Sou lá de Sertânia Pernambuco Arco Verde Epa, Pernambuco Um abraço aí Beijo pra todos vocês aí Da Índia Raio de Sol Você é da Cor Verde aí, pessoal Clica nós aí de custódia Aí do Exu Eu sou do Exu Também Eu sou do Sampaio, rapaz Clica nós É nós, querói É nós Olha, obrigado Fui Deus que te abençoe E volte sempre E fui Fui Ajude o velho, viu? É nós Tá legal É Continuando aqui o programa Índia Raio de Sol Eu vou mandar um beijo aqui pro pessoal Para o músico e cantor José Luiz E a cantora Nisse Moreno Jardim Lídia Beijo para toda a equipe da linha 502 Renata Luciano Paulo Chicão O motorista gigante Suelen Gente Um beijo E um abraço E obrigado todos vocês que estão aí Luciana Itália Doutora Linda Brandão Também Mari Montana Paulinho Pereira Meu amigo Um abraço pra você também E pro fã clube Paulinho Pereira Pimentinha Aliança do Amor E todos E continuando aqui o programa da Índia Porque não pode parar E hoje tá, ó Bombando, bombando Vem ele aqui, ó Mais uma vez O Edson Carlos O loirão mais apaixonado do Brasil Chega pra cá, menino Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, minha querida Índia, raio de sol Você é maravilhosa Tudo bem? Tá tudo jóia, graças a Deus, né? E agora vamos cantar Vamos cantar, né? Vamos Que coisa maravilhosa Lá do alto da montanha Avistei você passar Abraçada com outro Eu fiquei a te olhar Meu Deus, como foi tão triste Aquela cena avistei A menina dos meus sonhos A mulher que eu tanto amei A menina dos meus sonhos A mulher que eu tanto amei O que eu fiz pra merecer Tanto castigo a fim Talvez este rapaz Talvez Vai te fazer feliz Você pra mim já morreu Adeus, fez amor Adeus Fez amor, adeus Você pra mim já morreu Adeus, fez amor Adeus Fez amor, adeus Por que amor, tanto judiou de mim Por que amor, o que eu fiz pra merecer Tanto castigo a fim Talvez este rapaz Vai te fazer feliz Você pra mim já morreu Adeus, fez amor Fez amor, adeus Fez amor, adeus Você pra mim já morreu Adeus, fez amor Fez amor, adeus Fez amor, adeus É só sucesso É só sucesso Te amo Te amo Te amo Os momentos As vezes nós brigamos Eu não reclamo Eu não reclamo Quantas vezes Pra você eu falei Você é meu princípio Você é meu princípio O meu fim Mas você Eu não soube Eu te amo 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 Quando digo que não gosto de você É porque te amo Os momentos, às vezes nós brigamos Eu não reclamo Quantas vezes pra você eu falei Você é meu princípio, meu fim Mas você não soube me entender Todo amor que eu tenho É tudo de você Eu te amo Eu te amo Viviane O seu nome eu chamo Eu te amo Eu te amo Viviane É por você que eu chamo Dá pro Ferreirinha aí Epa, que é só sucesso Eu te amo É Viviane, é? É Viviane Viviane Eita Viviane Aja coração pra aguentar Aja coração pra aguentar Aja coração pra aguentar Tudo bem, menino? Tudo joia, graças a Deus Viemos pra cá pro pessoal te ver Tudo Coisas boas Olha gente, trabalho maravilhoso De todos os cantores que passam por aqui na Amaral TV Isso é muito bom É muita alegria É muita amizade É muito carinho É muita divulgação Cada um que passa aqui Divulga o seu trabalho Vai sendo mais reconhecido Agora há pouco Acabou o programa da minha amiga Lohane Muito bom também Maravilhoso Aí começa o da Índia Quando terminar o da Índia Vai começar outro programa Depois, às 20 horas Vem aí a Onça e Convidados também Programa também muito bom Alba Chaves Meu abraço aqui pra você Minha divulgadora maravilhosa Olha gente Quem querer, os cantores Que querem ser contratado pra vir Qualquer programa aqui Amaral TV É só ligar pra Divulgadora Alba Chaves 32 22 19 90 Que aí a Alba Clica aqui pra vocês Está aqui no programa da Índia Ninho Outros programas Alba Beijo pra você Gina Rieta também Viu e todos Menino Mas você tem um voz herói maravilhosa Suas músicas É só apaixonada Tem forró também Tem Tem forró Nesse CD também tem Tem forrós bons Olha Passe aí o seu telefone Quem querer contratar O cantor Compositor Edson Carlos O loirão mais apaixonado do Brasil Nordeste São Paulo Ai que paixão violenta É uma paixão violenta que eu tenho Cuidado que isso mata Ai 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 Então meu É o telefone de contato Você liga Nove Aliás logo onze né É Onze Nove Nove dois Oito nove Dois meia Dois oito E Fala também o seu aí Pra o contato também O meu contato também Que entre em contato com você Entre em contato aqui também Com a Alba né Três dois 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 Dezenove noventa Ou a Índia Nove oito um nove cinco 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 nove dois E tá aqui o Edson Carlos Como todos os outros cantores Que querem ver aqui Quero deixar também Um forte abraço Bem apertado Na Alba Alba é uma pessoa maravilhosa Alba eu te amo Alba Você é uma pessoa Uma pessoa que não é de hoje Que a gente se conhece né Então você É Tudo de bom Essa Alba ela também Me deu muita força também Em outros canais de televisão também Sim sim E nossa é só coisa boa Então meu abraço Um beijo pra você Que Deus te ama Eu também te amo Tá bom E eu também te amo Alba Índia Raio de sol Obrigado Maravilhosa Obrigado Obrigado você E volte sempre Obrigado mesmo Que lugar você é? Eu sou do Pernambuco Pernambuco Um beijo aqui pra todos Do programa Índia Raio de Sol Cantor pernambucano aqui Edson Carlos Pernambuco meu carinho A todos vocês E Ronaldo Francisco Que é meu sobrinho Grande radialista Abraço Grande radialista Ele detona minhas músicas lá também né Então é o seguinte Meu abraço Meu sobrinho Um beijo No seu coração Meu querido Obrigado E volte sempre viu Obrigado princesa Obrigado Brasil Obrigado Mundão Nosso Coração Beijo 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 Tchau 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 Obrigada amém Gente continuando aqui o programa Índia Raio de Sol Que daqui a pouco tem mais um programa aqui Vou mandar beijo para Isabel E Oraci Portugal Obrigado Beijo para Zezé E Raíssa Alagoas Beijo para Maria Anunciação Uma e Maria Cabeleira Beijo para Dona Tereza João Sônia José Geraldo Massaranduba Olha a Bahia ligado aqui Gente continuando aqui o programa da Índia Raio de Sol Vem mais aqui uma atração Um forrozeiro Ceresteiro De Alagoas Aqui em São Paulo O pezinho dele faz assim ó Pam 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 Pararararam Pam 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 Ferreirinha do forró e vaquejada Cheguei Estou chegando Estou chegando Estou chegando Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Vamos cantar Vamos sim Cantando Ferreirinha É nóis Pois eu te amo Tchau 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 Canta, canta, sabia Que eu quero te ouvir O quanto você não canta Eu não consigo dormir Quando é de manhãzinha Eu escuto o seu cantar E o alegre inteiro Só te ouvindo, sabia Sabia, meu alegre, sabia Eu ainda volto ao norte Só te ouvindo o seu cantar Sabia, meu alegre, sabia Apesar dessa distância Eu escuto o seu cantar Como um bom nordestino Eu cuido da plantação O caminho do roçado Carrego a recordação Sabia, minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho o dia inteiro Cheio de satisfação Canta, canta, sabia Que eu quero te ouvir O quanto você não canta Eu não consigo dormir Quando é de manhãzinha Que eu escuto o seu cantar Fico alegre inteiro Só te ouvindo, sabia Sabia, meu alegre, sabia Eu ainda volto ao norte Só convido o seu cantar Sabia, meu alegre, sabia Apesar dessa distância Apesar dessa distância Ainda eu escuto o seu cantar Como um bom nordestino Eu cuido da plantação No caminho do roçado Carrego a recordação Sabia, minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho o dia inteiro Cheio de satisfação Como um bom nordestino Como um bom nordestino Eu cuido da plantação No caminho do roçado Carrego a recordação Sabia, minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho o dia inteiro Cheio de satisfação Sabia, minha companhia Naquele triste sertão Eu trabalho o dia inteiro Cheio de satisfação É só sucesso! É só sucesso! Grande Ferreirinha! Tudo bem, menino? Graças a Deus, tudo bem Tudo na paz Como é que dança tão assim macio Que parece que não está Pesando o pé no chão Sabiá Oh, quem é que não quer ter Uma sabiá? Eu quero Tudo bem, menino? Tudo bem, graças a Deus Como é que está a Lagoas? Rapaz, eu acho que Está muito bom Estou me esperando lá A breve estou chegando lá Guaianazes Guaianazes Aquele abraço para todo Guaianazes Dona Judite Aquele abraço Aquele beijo A minha mãe Lá no Mugidas Cruzes Mugidas Cruzes É gente Tem tudo que é lugar Jardim São Martins Sim Aquele abraço a todos E lá Estamos juntos E eu queria mandar um abraço também Para a nossa amiga Rapidinho, rapidinho Porque a hora está Linda Brandão Falou de você bem hoje Para caramba Eu falei Eu já mandei um beijo para ela Falou de você também Linda Brandão Abraço a todos Rosa A todas vocês A toda essa galera maravilhosa Está do outro lado da telinha Continuando Vamos cantar? Vamos cantar Vamos cantando Ferreirinha continuando Forró e vaquejada Ferreirinha do Forró A mais nova emoção do Brasil Brasil Eita Tiro A vaqueira A mudança É Ferreirinha do Forró Estava dentro A mulher também Pra vaquejar Segura O Líder O Líder O Líder Que gostar da brincadeira Saiu pelo mundo A vida nos cumprir Com a linda Toma melota É da ele Já sofreu Do carros Eu vim aqui Pra vida Bandeiro forte Ele é de mim Pra uma bela Baqueirada Eu vim aqui Pra vida Bandeiro forte Ele é de mim Pra uma bela Baqueirada Uma marchada Se eu Me ajudo Do lado dele Me ama Se for uma luta A minha questão É dele Ele é de junta Ele se percebe No chefe Qual é a luta A minha questão É dele Ele é de junta Ele se percebe No chefe Qual é a luta É, foi aí Azul, forrói A queixada Amaral TV Programa Índia Raio do Sol O milhão Eu nasci na Jaroê Ele é de campo E se avo na carreira Luiz de campo Que gostou da brincadeira Saia pelo mundo A vida não sozinha O milhão Que gostou da brincadeira Saia pelo mundo A vida não sozinha O milhão Avisa pra Madelope Diz pra ele Já comeu por a rosa Eu vim aqui Pra vida Bandeiro forte Ele é de mim Pra uma bela Baqueirada Eu vim aqui Pra vida Bandeiro forte Ele é de mim Pra uma bela Baqueirada Uma marchada Ferreira Beleira Cara Perreira Cheio Só É rarne Perreira É sucesso! Obrigado! Epa, que o sucesso é gostoso demais! Eita, que não dá vontade de parar! Olha, manda um beijinho rápido aí pro pessoal, telefone! Eu quero mandar um beijo pra toda a galera do Brasil inteiro! Todos vocês aí que estão ouvindo a telinha do outro lado aí, um abraço do Ferreirinha Forró e Vaquejada! Estamos juntos na TV, Amaral! E quem querer contratar o Ferreirinha Forró e Vaquejada, o telefone dele já passou aí, ó! Isso aí, é só digitar aí, 119, né? Estamos juntos! Ferreirinha, obrigado! Jesus que te acompanha! Amém, você também! E que te ilumine cada vez mais essa alegria maravilhosa! É isso aí, tá tchau gente! Tchau! Continuando aqui o programa da Índia Raio de Sol, porque o forró não pode parar! Gente, olha, veio uma gata aí! Ela acabou de fazer o programa aqui! E ela tá vindo aí, sabe aquele chamegado de Mato Grosso? Direto aí do Paraná, ó! Todos os paranaenses estão felizes aí, ó! Ligue aí a TV, entra aí no YouTube que ela tá aqui ao vivo e a cores! Chega pra cá pela primeira vez no programa! Dando esse presente pra Índia Raio de Sol, Lohani e Manuel! Tudo bem, meninos? Vamos cantar e dançar! Vamos arrebentar! Fiquem aí! Lohani e Manuel! 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 Aquela garota que você viu comigo É irmã do meu melhor amigo É adolescente, é muito novinha A da semana passada é irmã da minha cunhada Como se fosse parente minha Mentiroso, sem vergonha É safado, vai sofrer dobrado O que é? Apariguero, apariguero Apariguero, apariguero Você é Apariguero 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 Muito mais romântica com você serei Chega dessa história de amor virtual Quero um bem que seja real Muito mais romântica com você serei Confesso que minha paz Epa, que é só sucesso, menina Sucesso, linda Lohane, obrigado Olha, valeu Mande beijão rapidinho aí pro pessoal Beijão aí pro pessoal de Itapevi A todos os nossos amigos da rede sociais Aí nossos amigos internautas Do Facebook da Índia Raio do Sol Isso, obrigado a todos que estão ligados Olha, foi um prazer e volte sempre Com certeza, minha linda E você é só sucesso Sucesso, amor Tchau, tchau Que Deus te acompanhe, viu Obrigado Gente, continuando aqui O programa da Índia Raio do Sol Porque não pode parar o sucesso E eu vou mandar aqui um abraço Pra Vagem Grande Belinha e família Pra todos E continuando Porque eu vou chamar agora ele Vou chamar ele agora Que ele tá aqui já É o cantor Beto Silva Beto Silva Tudo bem Cadê o outro microfone Passou direto É assim mesmo Acontece Opa, Beto Silva Tudo bem? Tudo bom? Olha nós aqui de novo, hein? Olha, agora deu pra você cantar Vamos cantar? Bora, bora, bora Depois nós conversa Vamos cantar É só sucesso aqui Um rosto triste por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão multicor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os poêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à penteadeira Vê no espelho seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de mansinho Quando ela sonha ser rainha de um lar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música 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 Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Música É só sucesso Continuando Continuando o sucesso Opa Continuando aqui o sucesso Eu vou mandar beijo aqui pro pessoal que tá ligado aqui Eu falei Nivaldo Silva, o rei do chamegado em Bahia Tô mandando também pra Mari Montana, Mato Grosso E o cantor José Pereira Um abraço pra você Darlene também Outro abraço pra vocês, meus amigos A dupla Paulo Araújo e Paulinha Brevemente tá aqui também no programa da Índia Raio de Sol E quero mandar também um alô para Caju Pra todos os internautas que tá aí ligado no programa da Índia Raio de Sol Gilson Piracicaba, tá ligado aqui no programa Um abraço a você e a todos os familiares Gilvan e Cláudia Um abraço pra vocês que tão ligado aí no programa da Índia Raio de Sol E o programa continuando, cantou Beto Silva Eu se bailarina Este meu corpo que vocês veem perambulado É minha sombra que hoje vale menos que nada Vivo por fora, morto por dentro, sou um detalhe Que após os hados jogaram fora junto a uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde O meu dinheiro, minha saúde, minha mocidade Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro Vivo por fora, um homem forte Eu fui ao trono, pois quem me vê Hoje ignora uma fumaça Eu sou agora Trabalhei tanto para o sustento deste seu luxo Fui me cansando Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande entrosmo na vida dela Não me apedrejem Não me apedrejem se me encontrarem pela sarjeta Nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo Por causa dela que destruí tudo que eu tinha Eu sou agora Eu sou agora O grão de areia Menor do mundo Porto por dentro Vivo por fora Um homem forte Eu fui ao trono Pois quem me vê Hoje ignora Tua fumaça Eu sou agora Eu sou agora Eu sou agora Eu sou agora Valeu Valeu Epa Que é só sucesso É romantismo É tudo Tudo bem Tudo bem Olha, é um prazer ter você mais aqui uma vez Tudo bem Prazer Naquele dia você chegou atrasado Eu fiquei triste Pessoal de casa Todos ficaram tristes Muito trânsito Peguei um trânsito parado Aí acabei Me complicando Cheguei atrasado do programa Me fala, o Beto Silva é de que estado do Brasil? Paulista Sejipano Baiano Piauense Eu sou da cidade de Cajazeiras Do estado da Paraíba Paraíba Um abraço a todo o pessoal da Paraíba No geral Isso E a todos os nordestinos Isso Olha, quem quiser contratar o Beto Silva O grande cantor Compositor Pode entrar em contato com a Alba Chave 32221990 Ou a Índia Raio de Sol 981955592 Beleza, Índia Isso aí você deixou Se deixar no contato da Alba Ela marca pra mim Que hoje eu esqueci a colinha em casa Isso Não decorei ainda Olha, obrigado E não vai embora não Fique aqui Porque olha Vamos continuar Mas daqui a pouco Já vamos embora Que Deus acompanhe Pra gente fazer o fechamento junto O fechamento do programa Todo mundo junto Beleza? Venha pra cá Mery Silva Vem aqui ficar junto Vamos Nordestino apaixonado Ted Osmaís Chega pra cá Cadê? Chaves Cadê o loirão? Pera aí do Alexandre Um pouquinho E o outro? E o outro? O Edson Carlos Edson Carlos Beijo pra todos Beijo pra todos Gente, obrigado pra todos Que estão ligados no programa da Índia Raio do Sol Tá aqui mais uma vez a dançarina Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro na sua mão Seu belo charme me faz cantar Seu belo charme me faz cantar No rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Oh meu baqueiro Oh meu baqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Eu ando sempre onde ele está Com a roupa que já tem qualquer lugar Eu vou seguindo meu filho Meus braços fortes e sua dor Vaqueiro eu quero o teu amor Em teus braços quero estar Oh meu baqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Oh meu baqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Teu amor Teu calor Teu você Valeu boi Meu baqueiro Teu amor Valeu boi Teu calor Valeu boi Teu você Valeu boi Meu baqueiro Já vem montada em seu alação Chapéu de couro na sua mão Seu belo charme me faz cantar Meu rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação O meu bagueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu O meu bagueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu Teu amor, valeu Teu calor, valeu Teu vocês e valeu Meu bagueiro Teu amor, valeu Teu calor, valeu Teu vocês e valeu Meu bagueiro Oh, valeu Oh, valeu Todos Mary Silva, obrigado Obrigado a todos Meus amores Teu calor, valeu Teu calor, valeu Teu calor, valeu Obrigado.